Creta e dois fecharam a porta agora É porque ele tem rica Que caneta linda, espetacular, maravilhosa! Esporte espetacular, reis do Brasil Thiago é o goleiro da seleção de futsal Gabriel, todo mundo conhece, começa ali fora E o time que está na quadra é Falcão, Léo Moura e Agonia Com o goleiro campeão do mundo de futsal O argentino Elias O Pinel brasileiro que joga no Azerbaijão no futsal Cian Garnier, Dátolo e o Angelotti colombiano da seleção de futsal Fica na quadra É parecida com a do futsal, mas em formato oval Cada gol tem 5 metros de comprimento por 1,90 de altura No grande círculo acontece o desafio individual Um contra um Os atletas vão exibir suas habilidades e tentar marcar no gol caixote Para pontuar, cada equipe tem três possibilidades Ele pode fazer o gol e ganhar um ponto Mas no reis do drible 2017 A arte do futebol vai valer mais São dois pontos para cada drible executado Os dribles que pontuam são Na meia lua, quando o jogador passa pelo adversário Tocando a bola por um lado e pegando do outro Você vai curtir a meia lua com esse sinal aí O chapéu A bola viaja por cima do oponente É bem conhecido como lençol Olha o chapéu aí, gente E tem também a caneta Aquele lance em que a bola passa por entre as pernas do jogador Tem gente que chama de ovinho também, né? Assina essa caneta aí, ó Preciso completar o lance Passar pelo adversário com a bola dominada Para o árbitro validar o ponto E a grande novidade esse ano é o combo Drible seguido de gol Que vale quatro pontos O jogador tem que driblar e continuar com a posse de bola Até marcar o gol para ganhar o combo Dátulo de técnica Malabarismo É o reis do drible Que começa mais uma vez pra você no esporte espetacular, hein? Toda preparação aí o Falcão Quem chegar primeiro na bola pega Finel foi mais esperto Reis do mundo com a posse de bola nesse início Aí vem o Dátulo Dátulo que acertou com vitória e o Finel Finel é brasileiro, joga muito tempo no Azerbaijão Joga na seleção do país Futsal, muito habilidoso Bola pro Dátulo, boa marcação Todo mundo quer ganhar Esse é Cian Garnier, o homem show Bateu de canhota Pegou, Thiago Cian Garnier de novo Pra lateral, o Juninho O jogo tá começando diferente Já já você fala Porque ela tá com o Falcão Que marcou e botou pra ver Marcando na coxa Fácil Elias adiantado Poucos jogadores querem fazer o desafio É claro que é início ainda Todo mundo tenta jogar individual e tenta o gol Cian Garnier ficar ali fazendo um monte de graça com a bola O Leomora fica rindo É isso mesmo, cara? Ficou palma agora o Leomora Aí o Finel Marcação em cima O time fechadinho O time brasileiro O Finel passou bonito Você vê o Cian Garnier Movimentação aí dos reis do mundo Aí o francês Cian Garnier Vem pra amarrar o sapato Pega a bola de novo Esse tem um repertório Inclusive ele joga de boné Porque tem drible que ele usa aí Que o boné faz parte Aí o Dátulo Dividida com o Leomora Se deu o melhor Dátulo Dividindo o pé duro ali com o Léo O Léo aliviou um pouquinho Que é normal também O chute cruzado no chão sempre é muito difícil O tempo aí o Falcão pro Léo Moura E ficou com o Finel O Finel tá fininho Já partiu pra cima do Adonias Aparece com uma opção O Cian Garnier Ninguém conseguiu dar um drible ainda O Finel tá toura Tava aberto Prefiro o toque pro Falcão Falcão vai fazer graça Tenta um drible Cian Garnier Tá na marcação dele Mais aí uma parada Mirabolante o Falcão Cian Garnier não sabe mais Onde está a bola Recuando o Falcão Vai trazendo o Cian Garnier com ele Tá ensaiando o drible Pensou Boca Neto Poxa Pelo Tomei a luz O que eu faço com esse rapaz Aí Falcão ainda tá com a bola E a galera vai junto Não dá bola pra ninguém Tentou a lambreta O Falcão e levou Levou o Falcão Defendeu o goleiro Santiago Elia E o ginásio levanta Impressionante O Falcão é muito habilidoso Alex Olha lá E essa lambreta juninha Ela é imarcável E já saiu o gol Que foi um chapéu Aí o gol do Adonias Pra você não perder nada No início começa um ritmo Muito forte Alex Todo mundo quer fazer gols No início pra tirar diferença E olha o Cian de cabeça Que golaço Golaço Não dá pra respirar Cada jogada pode acontecer Algo mágico Como agora Cian Garnier Foi gol de Bonnet Não foi gol de cabeça Né Combo agora É importante lembrar isso Se der drible Fizer quatro segundos Agora de desafio Tentou ali Uma lambretinha E fez o gol O Dato Gabriel Ele protege com o corpo Tenta a lambreta Cheio de maldade Com esse chapéu Gabriel Aí o Dato Levou a melhor Deu o chapéu Deu o chapéu e valeu Valeu Gabriel Valeu o chapéu cara Aí o Dato Já marcou três pontos Pro seu time Agora o quarto ponto Acabou cara Acabou cara Ó Juizão Acabou Juizão Boa Tinha acabado Tinha acabado O Dato Virou o jogo Para os reis do mundo Juninho Já com o ritmo Aí dos primeiros minutos O Dato Levou vantagem E a galera Vai entrando cada vez Mais no clima Aqui em São Bernardo Do campo Tá bonito de ver O Adonias Aí o Finel Aí chegando o Finel Pra cima do Falcão Não faz isso Ó Finel Pra cima do Falcão De novo Adonias Tentou passar pelo Cian Garnier A bola tá mais pra ele Tão daí Quatro minutos e vinte No cronômetro agora Reis do mundo na frente Faz uma graça bonita Ali o São Bernier Muita habilidade Tem esse francês Né Juninho Ele é incrível com a bola Jogou futebol de campo também Chegou a jogar no Occer Na França Mas preferiu o freestyle Para o bem do freestyle Aí o Adonias Falcão Ih o que vai sair daí Saiu Um voleio Uma bolada No roxo do São Bernier E agora o contra-ataque É deles Angelotti o Colombiano Pro Finel Pra cima do Thiago Vai tentar Lambretto O que ele tenta fazer Isso mesmo É menor É sempre esse um contra um São três de cada um São três de cada lado Mais o goleiro Então tá todo mundo marcado O tempo inteiro O mínimo espaço Eles tentam usar a habilidade Do Sam Garnier Aí o Sam Garnier Pra cima do Thiago A bola foi pra fora Thiago foi bem agora Fechou bem Lembrando que a cobrança de falta Como você viu É conhecido no mundo Como shootout Você pode vir com a bola dominada Pra cima do goleiro Caras aí Falcão Tá aí pode sair Bola pro Léo Moura Léo Moura com muita habilidade também Falcão Um passe lindo Perceber que tá bem Tá bem quente aqui O juizão pediu um tempo agora E a gente viu O voleio do Falcão Que pegou Não pegou no rosto não Pegou no braço ali Você acompanha com a gente Dentro do esporte espetacular Imagens fechadinhas Pra você ver A habilidade que esses caras Têm com a bola Eles fosse de bola Estão no prejuízo Gabriel por elevação Pro Léo Moura Que pena Mas Falcão Olhou pra um lado Deu pro outro Era pro Gabriel Sam Garnier Falcão apertou A marcação pra cima dele Não dá mole não Aí o francês Ele e Falcão se adoram Trocam dribles Experiências Um é fã do outro É um barato Quando os dois ficam frente a frente Aí o francês Sam Garnier Estrela do freestyle Do estilo livre Passou e deu caneta no Falcão E é muito habilidoso Alex Também né Vai poder contar a história Para os bisnetos Sam Garnier Deu uma caneta Do maior gênio Da história do futsal mundial Ainda valeu dois Vendo bem fisicamente Olha a caneta aí Juri Ih mas foi mesmo Valeu valeu sim É que ele pisa na bola Ele tem um repertório impressionante Ele consegue Dar meia lua Ele escolheu o Falcão Não sei hein O assunto é drible E o Falcão chama a galera E tá valendo hein Tá valendo É Finel contra Falcão Angelotti Pra cima do Falcão Tá tentando se valer aí Do preparo free Finel Pra cima do Falcão Mais uma vez Falcão deu bote Vai ganhar Falcão Ih caiu Aí o gol vai ficar nisso E o Finel ainda tentou Dar uma meia lua Não foi uma boa ideia De bola do Falcão Pra lá pra cá Bailando com a bola Mais um O Finel não teve uma boa ideia Aí ele tentou uma caneta Pra cima do Finel Ele ficou com a posse de bola E terminou o tempo O Falcão Competitividade Olha o que tá rolando hoje aqui Agora no pedido de tempo Os caras conversando Fazendo aqueles gestos que os treinadores fazem fora do campo ali Com o Aspão O Finel quer jogo O passe não foi legal Léo Moura ganhou Agora é Falcão Gabriel Gabriel tentou dar o bote Se deu bem Se deu bem Gabriel É gol do Gabriel É ponto do Gabriel Sean Garnier Pra cima dele agora Sobe na bola Deu caneta Deu caneta Mas não completou Não completou Vamos ver quem vai chegar na frente Passa Vamos lá Valendo o segundo tempo dos reis do drible Agora um showzinho particular Pausa para o show de Adonias Passou bonito pelo Finel Valeu é? Valeu o chapéu é? A arbitragem diz que valeu o chapéu do Adonias Um chapéu Ficou todo mundo olhando sem entender muito bem O Adonias voltou inspirado Léo Viramos o jogo O chapéu de foca O que é isso? Precisamos batizar E o chapéu no Finel Vale a pena ficar ligado No esporte espetacular E o Wayne Rony Que se transformou no maior artilheiro da história do Manchester É verdade O famoso Shrek Aí Sean Garnier Bola pro Finel Tem que correr atrás agora O time dos reis do mundo Sean Garnier Partiu pra cima Finel Bateu de esquerda Adonias fechou Bola do Finel É ele contra o Thiago Partindo pra cima o Finel Já tem a recuperação dos reis do Brasil Bola pra trás pro Sean Garnier Adonias Moura que bola pro Falcão Ele de frente pro gol Chapéu no Angelote Valeu E o passe de letra pro Léo Moura Mais dois pontos para os reis do Brasil Valeu chapéu do Falcão Estamos de linha do brasileiro Vamos lá Falcão Cadê Angelote? Onde é que tá a bola? Está no peito de Falcão De novo No peito Repertório impressionante Essa lambreta dele Ele faz com uma facilidade incrível Era um drible Que eu não conseguia fazer Um lance bem difícil Vai lá Alex É vamos lá Que o Sean Garnier Também faz uns negócios difíceis aí O Léo Moura Que teve que aturar agora Deu aquela levantadinha clássica dele também Pra chutar pro gol Falcão Matou na coxa Não vai deixar cair não O Sima Vai buscar Elias Vai buscar Porque aí o Falcão não perdoa E ele merece Merece muitos aplausos De seus súditos Aqui em São Bernardo do Campo Que facilidade Que categoria Coisa linda O Elias já sabia Que ele ia fazer isso Olha como ele abre o braço O Falcão já define antes Mas não dá Por cima dele O Elias Que é grande pro futsal Pra esse gol do futsal E é o maior pontuador Até agora O Falcão Tá aí Alex Oito pontos Marcados Oito pontos Tá derrado ali a meia lua Foi gol Aí Finel Pra cima do Léo Moura Reis do Brasil na frente Com genialidade Com show Quatro gols E dois chapéus Foi o que ele fez Aí o chute Pegou no susco Desafiou Gol Contra quem? Pelo que estou vendo É fã contra fã É Falcão contra Sam Garnier O Falcão adora as coisas Que o Sam Garnier faz Um atleta de freestyle Famosíssimo pelo mundo inteiro A pontuação do jogo Aí o Falcão de Lambretta Não completou não O Sam Garnier conseguiu meter a cabeça Aí o Falcão Porque não tem goleiro O Cachotinho Vai ficar mais fácil Como agora né Falcão O gol Tem uma posse de bola Exatamente Mais um aí Mais um para a cor Agora dois a zero No desafio Acabou aí O Sam Garnier mata bonito E chama o Falcão Então vem Então vem agora Falcão opta por dar o bote Sam Garnier É difícil acompanhar Aí acabou o tempo Que pena Ele queria uma caneta Ele queria tentar dar a caneta O Falcão levou muito Vale quatro Tá valendo de novo Gabriel Matou no peito Matou na nuca Agora essa de novo O jeito do drible Aí Falcão Vamos ver o que vai rolar aí Dá um showzinho particular É o Gabriel agora chocou forte Vai aqui Fez muito sucesso no Fluminense No São Paulo No Grêmio Aí Gabriel Gabriel contra o Finel Aí Gabriel contra o Finel É ele contra o Finel Finel pra cima dele Gabriel Partiu pelo Finel Sete pontos de vantagem Aí o Finel roubou a bola E empatou o desafio Pedido Agora o Dato O Leite está com fome de dribles Fez que ia tocar Que bola Que golaço Teve drible Mas foi golaço Belo passe Reação de primeira do Finel De letra Golaço Fez do drible Mais do que jogadores Artistas Proporcionando um espetáculo Pra você Que passe do Dato No que gol do Leu muito Aí Falcão Fazendo embaixadinho Falcão Só isso aí pra mim Já é uma dificuldade Danada Pra ele é fácil demais Dato Na frente dele Aí o Falcão O que será que pode acontecer Daí é o que está pensando O Dato Aí o chapéu de lombretta E dois fecharam a porta É porque ele tem Ih Que caneta linda Espetacular Maravilhosa Que coisa linda Fez o Xangani O Falcão Demorou até Entender o que aconteceu É meio caneta com elástico Meio Vamos ver de novo O Falcão conhece É Olha eu acho que o Falcão até previu Porque ele estava dando bronca antes É verdade Ele levanta a bola Quando o Falcão abre pra marcar Ele traz de volta Ele traz de volta É muito difícil esse lance É muito difícil de fazer Muito treinamento O Falcão estava dando bronca antes Deu Aí os dois se abraçando aí Está valendo demais Começar o dia Começar esse domingo Começar o ano Por que não estamos em janeiro Vai Juninho Vai Juninho Pernambucano Fechou Santiago Elias Tem tempo ainda Juninho por cima do goleiro A fórmula não é a mesma Você contra o goleiro Adiantou demais a bola Acabou Contra Thiago Nosso goleiro da seleção brasileira de futsal Legal Elias contra Thiago Goleiro contra goleiro Bola na trave Voltou pra ele Vamos lá Está valendo de novo Passou ali o Falcão Bola pro Thiago Tem desafio Aqui o Elias Está valendo Voltando 52 segundos Tentou de É enjoado o Elias Ele chama Ele desafia O Thiago samba pra ele Desafio Terminou o desafio Bola também É verdade Foi-se o tempo em que goleiro Não precisava se jogar com a perna No futebol mundial É o golaço de costa Ele faz gols de costa de cabeça Ele dá chapéu de cabeça Estes senhoras e senhores É Adonias Atleta brasileiro de freestyle Escaras que frias Pelo lado dos reis do Brasil E esse aí Jean Garnier Francês Também muito conhecido no mundo inteiro E tirou o chapéu Tentou ali o chapéu pra cima do Adonias Pra marcar dois pontos Não conseguiu O Adonias Vai tentar completar o dele Não conseguiu Conseguiu A arbitragem tá validando O chapéu do Adonias Os pontos encostam Portanto Não tem nada definido Não tem nada ganho Aí Dátolo pegou Thiago e pegou bem Angelotti O vôlei deu pra nós Porque as meninas também Fazem toda hora Aí o Adonias Aí pra gente ver de novo O show do Adonias Olha o Adonias Bola pra trás Pro Dátolo Tentou o chapéu Não completou Gabriel foi quem ficou com a bola Deu um passe legal pro Falcão Aí tudo pode acontecer Ciro Elias Item desafio O final dessa história Vamos saber agora Adonias Partiu pra cima Deu o chapéu Completou e meteu o gol O Finel Defendendo aí os reis do mundo Aí Adonias Vai tomar outro chapéu Cuidado Olha o Finel Partindo pra cima Tentou o chapéu Pegou Valeu Não valeu Porque já tinha acabado o tempo Sangarnier reclama ali Merecia 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 pela plástica Pelo show né Juninho Belo drible no Finel E esse aí foi o chapéu Do Adonias Que resultou no gol Três pontos Portanto ele conseguiu Nessa jogada aí Para os reis do Brasil Show de bola Show de bola mesmo Nunca foi tão bem aplicado Esse termo Quanto nos reis do drible 27 para os reis do Brasil 14 para os reis do mundo E você vai revendo O show particular De Adonias Temos ainda 51 segundos de jogo Gabriel Num voleio lindo Gabriel Primeiro tempo O Brasil demorou A engrenar no jogo O Gabriel demorou um pouco Já pegou o jogo Agora dá pra perceber também O Léo Brasil Foi mais entrosado Conseguiu os melhores dribles O Falcão É uma vantagem muito grande É claro com ele De pontos de diferença Mas valeu o espetáculo Tem mais desafio agora Mais um Mais um Muita experiência O bom no bairro Tá jogador quase O senhor ganhou Atenção Salvador O dácio que tem pela frente Esta é a missão de Elias Aí vai Falcão pra cima dele O que que vai sair daí O Malambretta Não tem como evitar Não há o que fazer Apenas Falcão não é um ser humano Normal Juninho É incrível Alex A habilidade dele é impressionante Já deu pra imaginar antes Essa é especial dele Vai olhando pro goleiro Ameaça o chute Puxa com o pé Já prende nos dois Levanta Bom Vendo aqui Parece ser fácil 29 Brasil 14 mundo Pois é Ó o senhor Cadê a bola Ah tá dentro da camisa Ele escondeu a bola Na camisa E aí o finelo São brasileiros Fim Com ele aqui Eu tava dizendo Falcão Então você vai tirando a céu Vou te perguntando Nós me viramos de verdade Né A empresa que eles vão montar pra mim Mas tá representando o Brasil Tá representando o futsal lá Vai ser muito importante E mais um evento de sucesso Né Onde o drible prevaleceu Onde as jogadas militares prevaleceram Esperamos que tenha Mais de um por ano Maior pontuador do jogo 11 pontos É É Parabéns Falcão Ei, tudo drible É o Brasil Olha como eles são Caramon Se você gostou do Brasil Come and subscribe E like Peace É É É O que é Irmãnballer Não esqueça de se inscrever Se inscrever no botão esquerdo Se você quiser assistir a última video De Ress De Ress De Ress Edição 1 Clique na foto E se você quiser te aboná A minha canção Clica na Côte Cheyane Em baixo Em baixo E se você quiser te aboná